Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Felicito pela iniciativa da Associação dos Amigos da Grande Idade, da Fundação AIP, para refletirmos, para trabalharem neste tema que cada vez mais respeita às sociedades contemporâneas e nomeadamente à sociedade portuguesa. Cumprimento o Sr. Vereador, Sr. Comendador Rocha de Matos, querido amigo. Disse-me que tem que estar às 11 no Ministério, mas hoje são quase 11. São quase 11 horas. E todos os responsáveis, todos os participantes aqui neste Congresso, nestas sessões de trabalho. Os números sobre esta matéria já os conhecem, já hoje aqui foram referidos, sobre o envelhecimento da sociedade portuguesa, o grande envelhecimento na cidade de Lisboa. E eu trago aqui estes números todos, mas não os vou repetir. Ouvir a intervenção, nomeadamente da Sra. Doutora Joutina Madeira, também do Sr. Representante da Câmara Municipal de Lisboa, mas ele não levará a mal que eu faça esta referência especial à Sra. Doutora, e o papel que tem nesta, enfim, toda esta matéria, todo o trabalho feito na sociedade portuguesa até hoje, nomeadamente como comissária do ano europeu do envelhecimento, que são iniciativas que têm de se tender para além dos anos respectivos, como este do cidadão, temos que os prolongar no tempo, como sabemos. Mas eu estava a ouvi-los e, como acontece muitas vezes, pensei, não, prefiro falar noutra perspectiva diferente daquela em que estava a pensar, falar até, porque a Sra. Doutora, enfim, fez muitas referências importantes. Portanto, eu até estive aqui perto, estivemos, vários de nós, aqui ao fim da tarde, na Sala Tejo, na atribuição de bolsas, que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa decidiu lançar, chamam-se prémios, eu prefiro chamar bolsas, para apoio à investigação em duas áreas. Uma das doenças vertebromedulares, portanto, as pessoas que têm lesões na medula, que ficam fortemente limitadas na sua capacidade física, e outra para a investigação na área das doenças neurodegenerativas, nomeadamente algumas já aqui referidas, Alzheimer, Parkinson e outras. São as maiores bolsas dirigidas à comunidade nacional de investigadores, que serão atribuídas todos os anos, tem o nome de Meli Castro, que foi, entre outras funções, provedor da Santa Casa, na década de 60 do ano passado, e o nome de Mantero de Belar, que foi um grande benemérito e preocupado com estas, nomeadamente com estas matérias do envelhecimento. E faço referência a esta iniciativa que aconteceu, aqui perto, do outro lado da rua, pelo seguinte, eu já tive a ocasião de exercer, a vida já, e Deus já me proporcionou a oportunidade de exercer vários tipos de funções públicas. as de provedor da Santa Casa Música de Lisboa, não sendo propriamente funções públicas, a Santa Casa é uma entidade de direito privado, mas de utilidade pública, são aquelas em que, como escrevo hoje num artigo no Correio da Manhã, com o título, Assuntos de Todos que Muitos Ignoram, são aquelas em que tenho tido que tomar decisões que mais mexem comigo, e que vejo que mais mexem com outros. Esta matéria do envelhecimento, e porquê é que eu refiro a iniciativa de ontem? Porque eu penso que cada vez mais, temos que passar, também neste domínio, da identificação, das situações, do combate aos estados de carência, aos estados de necessidade, para as políticas, já são desenvolvidas, várias, mas reforçá-las, proativas. A Dra. Joaquim da Madeira referiu aqui dois casos, que para mim, eu tomei nota, são ilustrativos destas duas maneiras de atuar. um, da emergência social, procura atuar em relação a situações já existentes ou detetadas, e outro, a da segurança de proximidade, que exatamente procura agir no plano preventivo, e acompanhar as pessoas, cujas situações podem estar diagnosticadas, mas antes que aconteçam os problemas. Na segunda-feira passada, numa iniciativa, no Museu da Eletricidade, por na área da inovação social, eu fiz referência ao conceito de autoridade moral. Quem dirige instituições públicas ou privadas tem que ter autoridade moral para falar das propostas que apresenta, e para falar daquilo que defende e preconiza. Nessas várias funções que já tive o privilégio de exercer, e nas que hoje exerço, há de facto uma situação que me incomoda profundamente, e tenho a certeza de que nos incomoda a todos. e é uma matéria em relação à qual eu não quero ser contido nas pressões. É o modo como, apesar da boa vontade dos dirigentes, dos responsáveis, das instituições, é o modo como a generalidade da sociedade olha para a fase da vida em que os séniores, os de melhor idade, os de maior idade, os velhos, que é um nome que hoje não gostamos de usar, uma palavra que não gostamos de usar, são colocados nos lares ou nos espaços, que todos nós conhecemos, centros de dia, centros de noite, mas em lares. Ainda esta semana, a visitar a Misericórdia de Almeirim, tive a ocasião de visitar o Lar de São José, e mais uma vez senti, tive esse sentimento interior de, eu vou aqui ser mais contido do que gostava de ser, de rejeição em relação àquilo que via. Não em relação às pessoas que lá estavam, coitadas, mas em relação ao que é o dia-a-dia que nós continuamos a aceitar que seja a rotina de todos nós quando chegamos àquela idade. E por isso eu chamei ao artigo 2 os assuntos de todos que muitos ignoram. É porque nós temos esta mania, a doutora Joaquim Madeira falava, e bem, nós começamos a envelhecer cedo, começamos a envelhecer quando nascemos, como dizemos muitas vezes, mas nós pensamos sempre que estas são matérias ainda de outros, são de outros. São dos idosos, são dos mais velhos, e falamos sempre, tal como falamos em relação às crianças, as crianças têm a mania de, como se nós nunca tivéssemos sido crianças. E assim falamos em relação aos idosos. E aquilo que tenho tido a sorte de nestas funções ter conseguido ser, estar ainda mais atento, ou tão atento, jogo eu quando devo, é para a impossibilidade a possibilidade de nos conformarmos com este modo de organização da sociedade. Bem, nós somos os privilegiados em relação a outras áreas do mundo. Eu tenho cinco irmãos, o meu segundo irmão trabalha hoje em dia muito em África, num país muito pouco desenvolvido. Passa-me a vida a fazer estas cooperações, até quando falo destes assuntos. Nós hoje em dia nem damos valor ao facto de correr água fria ou água quente uma torneira. Estranhamos muito quando ela não corre, mas enfim, quantos milhões de pessoas no mundo há que não o têm? Nós estamos a discutir aqui todos estes temas, consideramos-nos dados adquiridos, surpreendemos-nos com as novas chagas da sociedade, avanços tecnológicos na cura das enfermidades mais conhecidas, e ficamos muito surpresos com o avanço de doenças, a questão da proteína X ou Y por causa do Alzheimer, ou do Parkinson, ou das cloroses, ou seja o que for. E depois, vamos a um lar, visitamos o lar, fazemos as sugestões para ser um bocadinho melhor, damos uma palavra de conforto a quem lá está, mas a questão é o que é o dia a dia? E é isso que eu venho aqui fazendo esta intervenção, por esta questão, é muito difícil mudar isto. As tais boas políticas que passem a boas práticas, é muito difícil mudar o paradigma do envelhecimento em Portugal. Eu procuro leis, estatísticas, sobre este modelo que nós podemos comparar, o saber comparado é sempre uma fonte de aprendizagem extraordinária. As pessoas que vivem no Norte da Europa, e sabem no melhor os especialistas que eu, mas nós, os leigos, os não especialistas, olhamos e vemos, envelhecem melhor normalmente, com mais anos de saúde, mais correitos, comem melhor, têm mais cuidado com o regime físico, com o exercício, talvez menos artroses no fim da vida, menos arteriosclerose, menos doenças próprias do envelhecimento. e é um estar a olhar para mim e perguntar assim, muito bem, sim senhor, e qual é a autoridade moral da Santa Casa, da Misericórdia de Lisboa? A autoridade moral é muita, tem 515 anos, mas eu tenho que responder por estes dois anos que já levo no exercício destas funções. E posso tentar dizer o que é que procuramos fazer. temos vários programas, mas trabalhamos muito no lema, de facto, da intergeracionalidade. É um lema de trabalho que adotei quase desde que cheguei ao exercício destas funções. E porquê? Coincidiu logo em 2011 com aquele proliferar dramático de casa em que apareceram uma série de pessoas de idade mortas nas suas casas, sozinhas, como se lembram. E no interior da Santa Casa pusemos a questão e dissemos interiormente o que é que nós vamos fazer. A Santa Casa trabalhava normalmente com pessoas, com idosos, já referenciados, já sinalizados, como lá se dizia e diz. E disse, e tivemos que dizer, pois, mas vamos passar a trabalhar também com os não sinalizados. Mas como fazemos? Vamos à procura deles. E por isso fomos contratar pessoas, universitários, licenciados das várias áreas e dizer, dezenas deles, e vamos agora bater porta à porta das ruas de Lisboa. Colaboração com as juntas de freguesia, que são entidades fundamentais neste novo ciclo, como foi dito aqui há pouco. Eu, as câmaras também, claro, mas juntas de freguesia nas grandes urbos, então, entidades essenciais. E não gostando eu de falar muito nestas matérias, mas, com o tempo que já passou, e Deus permita que assim continue, mas eu julgo que os casos que aconteceram, o terem diminuído, nós queremos ter um pouco, eu não vou dizer a esperança, mas o conforto e achar que é fruto do trabalho também desenvolvido de todas estas entidades em colaboração. Santa Casa, a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, a Segurança Social, portanto, a rete tripartida que funciona na cidade de Lisboa. E este programa Intergerações não parou. Quando identificámos, fizemos 22 mil entrevistas, identificámos 541 casos de urgência extrema, mais 502 ou 503 que exigem acompanhamento especial, isto na altura. Vamos procurando acompanhar e agora fazer, na fase subsequente, um sistema de gestão de resposta social aos casos de maior vulnerabilidade social. Segundo exemplo em que procuramos ter autoridade moral, em relação ao envelhecimento ativo. Olhando para os nossos lares e para as pessoas que lá estão e outros que apoiamos. Temos um programa Pilar, conhecerão muitos dos que aqui estão para apoio às pessoas que estão nos lares que não são da Santa Casa, os lares privados. Mas o que é que procuramos fazer? Estamos a tentar mudar o dia-a-dia das pessoas que lá estão. E como? Fomos criar, por exemplo, criámos o programa Encontros com Vida. Muitos artistas portugueses estão com muito pouco trabalho. fruto também das dificuldades das autarquias que não os podem contratar para espetáculos como contratavam. Nós temos hoje em dia desde artistas com mais idade, os Antónios Calvários, que alguns com certeza pelo menos se lembram, Arturo Garcia, o Sérgio Godinho, os mais novos, o João Pedro Paes, Fadistas, o Rodrigo, também o Fernando Tordo, eu sei lá, tantos, que estão todos os dias, não estão todos, todos os dias, mas todos os dias da semana, estão nos lares, nos nossos lares, nos nossos centros de dia, a cantar, como temos lá os professores de dança, a dançar, a preencher o dia-a-dia das pessoas que lá se encontram. Como o programa Viver Melhor, com as aulas de ginástica, o Chai-Chai, não é como se chama, pronto, em relação ao exercício físico, em relação ao exercício físico, que é uma área que não temos desenvolvida ainda como gostamos. Terceiro ponto da autoridade moral. Apresentámos uma candidatura, este ano, na União Europeia, no programa Progress, chamado United at Work, que procura fazer exatamente o quê? Apresentámos um projeto, que foi escolhido, foram escolhidos 5 entre 128 candidaturas, em que aponta para a criação de empresas entre pessoas dos 25 aos 34 e dos 55 aos 64 anos. E, portanto, projetos de criação de unidades empresariais exatamente entre estes dois estratos geracionais. Gostaram muito do projeto que apresentámos, foi aprovado, é financiado, estamos agora a desenvolvê-la, a Câmara Municipal de Lisboa também parceira, como muitas outras entidades, dezenas de entidades privadas e públicas, apresentámos segunda-feira no Museu da Eletricidade. com o representante da Comissão Europeia, da Direção-Geral dos Assuntos Sociais exatamente. Outro ponto da Autoridade Moral, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem vários lares, trabalha com cerca de 10 mil idosos, tem 5 mil e 600 funcionários, mas não tem um lar para os seus funcionários, para os seus aposentados e vamos criá-lo, em princípio ali na, enfim, não quer dizer o sítio certo, mas lá para os lados do Lumiar. Mas vamos fazê-lo junto com a residência de universitários, porque exatamente em todo o lado, em todas as decisões que tomamos, praticamente agora, todas as iniciativas que levamos para diante, esta preocupação da intergeracionalidade, convencer as gerações mais novas, que têm muito que dizer aos mais idosos para estarem sempre a desafiá-los, por exemplo, moram perto uns dos outros, os aposentados, os universitários, vamos fazer o exercício físico, vamos fazer o fútimo matinal, vamos ao fim da tarde também, pronto, fazer aqui um debate sobre o tema A, B, C ou D, vamos jantar juntos na residência comum, puxarem uns pelos outros e os mais idosos a transmitirem algo que tanta falta faz no mundo de hoje, os valores, os princípios sobre os quais deve assentar a organização de vida de cada um e a organização de vida em comunidade. Portanto, procurar autoridade moral nas decisões que se toma, eu acho que é fundamental a todos os níveis das sociedades e nomeadamente da sociedade portuguesa e ter autoridade moral o que é? É nunca nos esquecermos disto. Porque se há algo que faz a impressão, outro dia alguém me dizia estás cada vez mais sensível a esses temas porque trabalhas onde trabalhas e porque já tens mais idade do que já tiveste. Eu pus-me a pensar nisto e disse bem, talvez, talvez. Mas depois foi uma pergunta, bem, não é muito justo isso, lembro-me quando fui candidato à Câmara Municipal de Lisboa, apresentei um programa que chamei para a melhor idade em que propunha algumas medidas, depois ganhámos essas eleições na altura, propunha algumas medidas daquelas estou a procurar pôr em prática agora na Misericórdia. mas pronto, seja, seja porque tenho mais idade, seja porque estou no exercício dessas funções e então, nós temos que dar o testemunho das realidades com que contactamos. O problema das pessoas é que muitas vezes olham, passam e saem na mesma em relação à maneira como entraram antes de ver a realidade com que depararam. E isso é que é uma maneira errada de estar na vida. E por isso eu penso que temos que entrar neste tal novo ciclo porque temos que convencer disto. Está a acabar um tema no Estado Social. Eu acredito, já tivemos o Estado Liberal, o Estado Polícia, tivemos o Estado Providência, o Estado Social desde o início do século XX, desde a Constituição Mexicana, do princípio do século passado, a Revolução Soviética, já tivemos vários tipos de Estado. Eu acho que agora estamos a caminho de um Estado solidário, participativo, em que, de facto, as pessoas, o Estado tem que continuar a olhar por aqueles que estão em situações de efetiva carência e as pessoas, as instituições privadas, solidariedade social, as misericórdias, são cada vez mais de novo chamadas a organizar os seus próprios esquemas de subsistência, de apoio, de solidariedade, de garantia de vida e de qualidade de vida, nomeadamente nas idades mais avançadas. É por isso que quero dizer aqui também, em relação à autoridade moral, eu sou um defensor há muito tempo da possibilidade do avanço do aumento da idade da reforma. Algo que é muito impopular para muitas pessoas que ouvem, mas eu gosto de dizer, eu espero poder trabalhar até muito tarde, se Deus me der vida e saúde. Há pessoas que não o querem fazer e devem ter direito a não o fazer, mas eu não gosto de ouvir a conversa de que as pessoas gostam de se reformar, mal atingem aquele número de anos de descontos que ele estabelece e querem ir para casa. Eu não deparo com essa realidade. Na Santa Casa da Misericórdia tem muitas pessoas que chegam aos 65 anos ou ao número de anos com descontos necessários e que chegam ao pé de mim e vêm-se despedir do provedor e eu vejo-as tristíssimas por se irem embora. E digo-lhes, mas se não, digo mesmo, e sabem os trabalhos comigo que aqui estão, mas quero continuar a trabalhar, então vamos encontrar a maneira de o fazer. As pessoas podem, durante um tempo, ser engenheiros de obras ativos, chegar a uma certa idade, passar para o gabinete de estudos e planeamento ou serem mulheres ou homens da limpeza e chegar a uma certa idade e passar para as relações públicas ou para a portaria. Há ocupações várias, trabalhos vários também em função da idade. É uma questão de mudarmos em vez de fazermos a cerimónia de despedida da pessoa que vai para casa e vai para casa e hoje em dia tem a preocupação do lar para onde vai, dos cortes que levam ou não na reforma e as pessoas ficam melhores muitas vezes a trabalhar mais um ano, mais dois anos, mais três anos. Quem quer deve poder ir mais cedo. Não significa que eu concordo com o que está a ser feito. Mudar a idade da reforma de repente sem aviso prévio, quase o aviso de um ano. Mas este conceito também adquirido de que é bom também muda com os tempos. Há épocas em que se diz é melhor antecipar a idade da reforma para dar emprego aos mais novos, pois há outras épocas em que se diz é melhor atrasar a idade da reforma porque a segurança social e as suas finanças não aguentam as suas responsabilidades. É por isso que quase a terminar ou mesmo a terminar eu gostava de dizer que a Santa Casa procura ter autoridade de notas até fala-se muito na rede de cuidados continuados. Nós estamos a trabalhar o ano passado sim, 2012 inaugurámos a unidade de cuidados continuados e paliativos Maria José Nogueira Pinto. Ali no Juso em Cascais está cheia vamos abrir o último andar agora eu diria infelizmente está cheia mas está sabemos a necessidade que existe o Estado tem procurado investir já este ano investiu nesta rede de cuidados continuados não é só para pessoas de mais idade dependentes como foi dito normalmente são os que têm mais idade mas nós que temos uma área de responsabilidade fundamentalmente em Lisboa e à volta de Lisboa este ano para 2014 inscrevi no plano de atividades uma verba para a cooperação com outras misericórdias estamos a fazê-lo para a área dos deficientes profundos na área dos cuidados continuados na área das demências onde ainda estive a trabalhar em Almeirim cuja misericórdia quer criar exatamente um centro para as pessoas com Alzheimer ou Parkinson onde fazemos o estudo desta nova realidade social que como disse cada vez mais pessoas vitima e portanto eu gostava de terminar dizendo a esperança média de vida aumentou como todos sabemos as senhoras claro e muito bem têm primazia com mais esperança de vida até aos 80 anos os homens cerca 76 77 mas enfim não nos admiremos também se esta realidade mudar em breve cada vez mais as mulheres mandam lideram dirigem trabalham e isso pode ter reflexos depois nesta relação que existe hoje em dia e os homens cada vez mais são comandados e cada vez menos têm portanto a situação está a se inverter e cuidado vamos ver se conseguimos atingir o objetivo da esperança média de vida ser igual para os dois sexos mas a propósito disso eu já tive a ocasião de dizer ao comissário europeu quero dizê-lo aqui nós temos que mudar este o número a partir do qual consideramos que uma pessoa ou é idosa ou é velha tem que avançar isto mexe na idade da reforma mas não encarar de frente essa realidade hoje em dia as pessoas eu lembro sempre o exemplo do Manoel de Oliveira com certeza mas lembro o exemplo de pessoas que já exerceram altas funções no nosso país e que têm cerca de 90 anos como o doutor Mário Soares a sua mulher a doutora Maria Barroso tantas pessoas que não pararam ao longo da sua vida não param parar é morrer diz o povo as pessoas têm de continuar a trabalhar têm de continuar a aprender eu gosto de sempre dar este testemunho eu lembro quando saí do governo em 2005 em circunstâncias que não foram fáceis resolvi e tive que pensar em muita coisa e decidi não eu vou aprender tenho que aprender coisas novas eu lembro fui estudar piano para além da informática que me considero absolutamente e foi incluído e percebi uma coisa aprender e procuramos dizer isso nos nossos lares hoje em dia é uma fonte de vida é quando quisermos aprender é sinal que temos esperança em mais tempo com qualidade de vida e portanto o que eu hoje aqui venho dizer e dar testemunho é vamos deixar de dizer o que graças a Deus já não são muitos a fazer ai vamos a casa dar apoio domiciliário ai temos os cuidados de saúde ai temos o apoio domiciliário simples ou integrado ai temos abrimos o novo lar ai temos os cuidados continuados vamos fazer os programas para pôr as pessoas a mexerem para porem as pessoas a sorrir para porem as pessoas a fazer exercício para porem as pessoas a cantar para porem as pessoas a aprender para porem as pessoas a estudar vamos pôr de lado o conceito tradicional de lar ou de residência para os mais idosos em que as nossas comunidades por todo o país estão mergulhadas porque todos nós vamos lá chegar se Deus nosso Senhor quiser mais tarde ou mais cedo não sei quem gostará ou quem gostaria um dia de estar como estão os nossos muitos dos nossos mais idosos com aquele olhar prostrado triste e sem a certeza que o amanhã vai chegar esse é o grande desafio e no tempo enquanto estiver aqui nestas funções essa é a grande tarefa para além das carenças de que temos de tomar conta e se me convidaram e agradeço a insistência para vir aqui falar num tema de que não sou especialista mas no qual trabalho a minha especialidade é só de estar cada vez mais velho eu tenho obrigação de dizer isto e fazer este apelo porque para gerir como está como as coisas estão no mundo já há muitos todos os outros que não têm gerido é que fazem falta para ver se isto muda mesmo um bocadinho para o mundo ser mesmo melhor para todos nós muito obrigado Aplausos